Bom, a gente está aqui no balneário, o antigo balneário, na verdade, aqui no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura. Esse local aqui tinha virado um verdadeiro lixão a céu aberto. As pessoas estavam usando aqui para descartar todo tipo de lixo, né? O lixo verde, materiais de construção, sofás, fogão, enfim, aqui tinha virado realmente um lixão, como eu disse, a céu aberto. Várias denúncias foram feitas referente a esse local aqui. As pessoas estavam descartando de uma forma irregular todo tipo de lixo aqui. Porém, a Secretaria Municipal de Obras, juntamente com a Saneron, também junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, eles realizaram aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens, uma limpeza. retiraram daqui todo o lixo, todo o entulho que estava jogado, né? E a partir de hoje, a população que, porventura, aquele que, porventura, vim descartar lixo aqui, e for denunciado, e for constatado realmente que ele jogou lixo aqui, ele será penalizado por isso. Também o que surpreendeu a nossa equipe de reportagem foi que, ao chegar aqui, nós encontramos uma porteira ali. Fizeram ali uma metade de uma cerca e colocaram um portão e também um cadeado. Então, supostamente, está proibido de adentrar aqui. Porém, a gente não sabe ainda quem foi que colocou realmente esse portão ali, quem foi que fez aquela cerca ali. Se foi a Prefeitura Municipal, através das secretarias, ou se foi alguém que mora aqui por perto, na tentativa de realmente coibir a entrada de pessoas aqui, que colocou aquele portão aqui. Mas, o que foi feito realmente aqui, como eu disse, foi uma limpeza, né? Retiraram todo o lixo que havia aqui. A gente vai conversar com o secretário de meio ambiente, Olício Domingos, para saber um pouco mais sobre essa ação que eles realizaram aqui, no antigo balneário, aqui no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura. O objetivo principal nosso ali é revitalizar aquele balneário, para que a população de Rolim de Moura tenha uma área de lazer na cidade. E nós, em parceria, sem custo nenhum para a Prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente fez parceria com a equipe de Motocross, e eles se encarregaram de tomar algumas medidas para conter essa emissão, jogar lixo lá pela população de Rolim de Moura, porque é terrível. Nós tiramos mais de 15 caminhões caçambas de lixo daquele local. Nós limpamos isso na semana passada, e nesse fim de semana, sábado e domingo, o pessoal do Motocross, o Rolim Cross lá, estavam fazendo a porteira, e nós fomos lá ontem e já tinha lixo no local. Então a gente pede encarecidamente que a sociedade ajude a gente, porque nós queremos fazer uma área de lazer, que propicia aí um dia feliz com a família, e que a pessoa possa ir lá, dar uma volta de bicicleta, tá? A partir de outubro a gente vai começar a arborização. Então aquele lago a gente está tentando revitalizar para o uso da população de Rolim de Moura. Bom, secretário, a gente viu lá também que tem uma porteira. Essa porteira, na verdade, foi os colaboradores que colocaram para tentar inibir que fosse jogado lá, entrasse caminhão, carroça, enfim, todo tipo de entulho. Com certeza. Só através dessas medidas, tá? E a parceria que nós tivemos com o pessoal do Motocross, a gente vai evitar, pode até não ser 100%, mas a gente vai evitar uns 80%, 90% da emissão, que esse pessoal continue jogando lixo e poluindo o nosso balneário. Quem for pego, por exemplo, denunciado e for comprovado, qual será a penalidade e o telefone, secretário, para denúncia? O telefone, assim, que a gente termina aqui, eu vou passar para vocês, depois que vocês quiserem colocar no ar. A penalidade hoje, no mínimo, são 10 UPF. Então, em torno de 970 mil reais. Além do processo que vão responder no Ministério Público. Assim que for lavrada uma multa, uma notificação lá para uma pessoa que está cometendo esse crime, porque é um crime ambiental que ele está cometendo, nós vamos encaminhar para o Ministério Público, além da multa pecuniária em dinheiro, vai responder um processo de multa à justiça. A participação da população tem uma importância, que é a denúncia. Justamente, nós estamos com esse canal aberto aí, são dois canais de comunicação para denúncias, que é o telefone nosso aqui da Secretaria, e o telefone que é via, tipo assim, via satélite com o Batalhão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Esse número, esse acesso, a pessoa terá que entrar via internet, a gente vai passar isso para vocês, colocar no ar também, para que as pessoas nos ajudem. Porque tem muita gente que quer ajudar, mas não sabe qual o meio. E a gente está disponibilizando esses meios para que a gente possa agir com a comunidade, agir em conjunto.